O projeto Diante das Câmeras, técnicas de posicionamento em frente às câmeras pelos grupos culturais deu início nesta segunda-feira, no Mirante da Balaiada. A oficina, que é ministrada pelo fotógrafo David Souza, tem duração de três dias. A parceria foi feita primeiramente com a dança do Lili, que está aprendendo como fazer uma apresentação e também estar atenta tanto ao público quanto às câmeras que porventura estejam apontadas para os fazedores de cultura. Essa oficina é para brilhantar e também mostrar a riqueza, para ajudar muito na nossa dança e outra dança queira aqui. Chama conquistar o público, você dançar, olhar o público, isso não é fácil, não é para todo mundo não. Muito bom, eu estou gostando, a gente vai se promover mais da oficina dessas. Na prática a gente consegue denotar os pontos fracos, assim como os pontos fortes. E é como eu disse para os alunos, é bom o outro colega fazendo, porque ele consegue se enxergar nele aquele possível erro ou possível falha que pode ser corrigida. E posicionamento é isso, é você verificar o erro e corrigir. Neste primeiro momento, tanto os integrantes da dança do Lili Mirim, quanto da dança do Lili Adulto participaram do momento de formação e perceberam o quanto as orientações são importantes para melhor apresentar e cuidar da imagem do grupo diante do público. Essa é a primeira oficina, esse é um processo de renovação no grupo, que estamos implantando várias ideias e também estamos realizando tanto oficinas internas, como essa que está acontecendo, que a gente também abriu para o público, como também oficinas externas, que vamos realizar todos os meses. Será uma novidade na cidade de Caxias, a gente está, além de dançando, estamos promovendo a cultura em nossa cidade. O público espera uma conexão entre o grupo e eles, né? Hoje a gente vive no momento, as mídias sociais, é comum todos estarem fotografando e isso é muito importante porque vai melhorar o nosso trabalho. O encerramento será na sexta-feira, dia 24 de setembro. Eles não estão doçando para eles, para o grupo deles, mas sim para o público que está ali esperando e eles querem ver o melhor.